Esse é o meio de você comprar do seu PC Gamer, veja o link na descrição. Bom dia, bom dia, super bom dia, hoje a gente vai falar dele, você já ouviu falar, aquele que você está esperando, o zagueiro das perguntas, o King Kong do desconhecimento, o duque das descobertas, o gigante do cientista, o Elvis do experimento, o Bikman. O que você está fazendo, cara? Super bom dia. Opa. Está meio estranho hoje, Arthur. Na verdade, isso que eu acabei de falar foi o discurso do Bikman, eu não decorei, lógico, deixei aqui no celular, mas é o seguinte, hoje a gente vai falar desse programa de TV, que passou ali nos Estados Unidos entre 92 e 95, mais ou menos. Mais ou menos. E no Brasil passou de 94 a 2005 pela TV Cultura. É, às vezes até passa uns reprises, umas coisinhas aí meio aleatórias, mas foi um programa que realmente foi inspiração para a gente do Game Over, né? Por exemplo, para a gente e a gente, não para as outras pessoas do Game Over, porque ninguém conhece, cara, o Bikman. Aqui, no Game Over, ninguém conhece a Cinti, ou... Eu perguntei a idade da galera, eles nasceram tudo em 95, essa é a taxa de idade aí, mais ou menos. Eu acho que eles deviam estar assistindo o Teletubbies, né? É. Quando a gente assistia o Bikman. É, ou, sei lá, Pokémon. Mas Pokémon é massa. Pokémon é legal. Tá, mas do que se tratava esse programa genial? É o seguinte, lá nessa época da década de 90, nos Estados Unidos, que é onde passou o Bikman, teve uma lei que obrigava as emissoras para conseguir renovar o seu contrato de licenciamento na TV, tinha que ter um programa educativo infantil. Nossa, cara, o nosso Bikman loiro tá voando aqui. É, deixa ele meio parado aí. Daí, as TVs falaram, ah, a gente vai deixar os programas educativos tudo chato pra caramba, igual o Telecurso 2000? Não! Vamos fazer um negócio legal. E tinha até a TV que falava assim, ah, a gente já tem os Flintstones que ensinam o passado pras crianças e os Jetsons que ensinam o futuro. Nada a ver. Não, mas isso não é coisa educativa. Nunca será. É uma desculpa esfarrapada. Macacos me mordam, hein, Tiago? Que desculpa esfarrapada. Daí apareceu esse programa, que era o Bikman, que tinha o cientista, que era o Bikman, tinha o Lester, que era um rato de laboratório. Que na verdade ninguém sabia se era um rato de laboratório, se era um homem vestido de rato ou o que era exatamente aquilo. Sim. E eles não deixaram claro em nenhum episódio. Não, o que era exatamente, tipo, não era um dinossauro, né? Mas exatamente você não sabia o que era. Ou era um rato de laboratório ou era um homem vestido de rato. Exatamente, não dava pra saber. Não, não dava pra saber. E também tinha a Lisa, que era a sua. A Liza. Liza. Ah, é americana, né? Que tem, que é assistente. Tem umas outras assistentes também, a Rossi e a Phoebe. Mas não foram tão famosas e tão legais quanto a Liza. Uma delas, a Liza era muito legal. Saudades da Liza. Saudades. Daí, beleza. Já os blocos do programa tinha. Desafio de Bikman, que eles faziam o desafio. Cara, era sempre um desafio que o Bikman fazia contra o Lester, que era o ratão vestido de rato lá. Desafio do Bikman. Que o Lester sempre perdia. Ele ganhava o desafio. Nenhum. Ele não ganhou nenhuma vez na história do Bikman. Nas 91 episódios e 4 temporadas, o Lester não ganhou. Mas é um spoiler, né? É um spoiler, não adianta tentar procurar ele ganhar, que não vai ganhar. Ao menos, uma vez, que aconteceu uma vez não, o Lester fez o desafio do Lester, pra desafiar o Bikman. O desafio do Lester! E quem ganhou? O Lester ganhou. Ah, é? O Lester ganhou. Só que foi uma vitória meio nada a ver, porque ele fala, é, esse desafio não tem nada de científico. E tinha, na real. Então, o Lester ganhou porque ele aprendeu do jeito dele, mas tinha parte científica. Entendi. Pode até pôr uma partezinha aí na edição, se quiser. Científico. Tá, e tinha uma questão, outro bloco, que é a parte das cartas. Porque a ideia era deixar a ciência mais perto das crianças, com perguntas de verdade que as crianças faziam. Então, tinha algumas cartinhas que as crianças mandavam. Tinha mais de mil cartinhas por semana. É, muita carta, cara. Ah, por que que dá bolor no pão? Ah, por que que meu chichinho é quente? Ah, umas coisas assim, sabe? Então, eles liam sempre as coisas que eram mais grotescas assim, desse jeito. Porque, coisa de pum, peido, ranho, coisas nojentas que as crianças gostam, eles queriam atrair as crianças pra esse universo. Mostrando a parte científica nisso. Mas, os professores não gostavam do mundo de Bikman por causa disso. Porque eles mostravam coisas muito que não eram legais, assim, em relação a isso. a eles, aos professores. É, eles achavam muito bobinho. Na verdade, eu acho que eles tinham inveja. Eu também acho. Porque o Bikman fez muito sucesso. Cara, pra você ter uma ideia, teve regravações em 90 países. Regravações não. É, transmissão. Foi exibido em 90 países. Isso é muita coisa, cara. Fez muito sucesso. Beleza. E essas cartinhas, a gente que no Brasil achava que era tudo migué, que era tudo mentira. Porque na dublagem, eles colocavam assim, e o pinguim perdido lá do Polo Sul mandou perguntando pra gente por que que o gelo é não sei o que. Mas, na verdade, é só uma tradução pra não falar o nome real das pessoas. Só que nos Estados Unidos era o nome real das pessoas. É, e eles mudavam só pra ficar mais legal também, né? Ficar como piadinha. Sim. Mas, cara, eu acho o programa muito dinâmico. Porque a gente via qualquer outro tipo de programa, tanto programas infantis quanto programas de educação, eram sempre muito parados, por mais que eles tentassem não ser assim. Mas o Bikman, eles falavam que eles colocavam mais de 50 mil efeitos sonoros por programa, cara. 5 mil. É, muitos efeitos. Muito, muitos efeitos. Por programa, então, cara, imagina. Ele fazia assim, ó. Com o braço, fazia... Ele fazia, tipo, aqui no cara, fazia... E toda a ação que ele fazia tinha um efeito que deixava o negócio dinâmico. Inclusive, eu acho que a gente tem que passar esse negócio pro Vitor. Nossa, editor, eu falava, Vitor, a gente quer efeitos em todos os nossos gestos. Era muito massa. Ia ficar legal. Na dublagem, é difícil isso. Será que eles fizeram na dublagem também? Eu não sei. Mas eu lembro dos efeitos assim. E o cenário, cara? O cenário do Bikman achava muito massa. Era um laboratório gigante, tudo bagunçado, tudo colorido, tudo... Meu, parecia que ele podia fazer o que quisesse lá. Podia fazer um... Uma bomba. É. Vamos falar do protagonista? Na verdade, o... Como chama? Paul Zalun. Ele não era cientista. Que pena, né? E aquele cabelo não era dele. Não era dele? Sérgio, nossa, nunca imaginei, cara. Eu achei que era de verdade. Nossa, eu realmente achei. O Vitor tava com o cabelo igual o dele. Dá pra fazer um cosplay do Vitor de... O Vitor tem um topetão assim, cara. Se ele jogar pra cima, passar um gel, vai ficar igualzinho o Bikman. Sim. Ó, o Paul... Falando Zalun, falando Zalun, sabia que toda vez que ele terminava um experimento, alguma coisa, ele conseguia fazer alguma coisa, ele falava Zalun. Que era o seu nome dele. Eu sabia o nome dele. Sabia disso? Tipo um Eureka. É. Eu sabia, eu li bastante sobre o Bikman hoje. É, eu te... Acho que eu li nos mesmos lugares que você, porque tudo que você fala... Só que dá uma olhada. A lista do Arthur, de conhecimentos, é grande, ó. É grande, vai até aqui. A minha lista é duas linhas, mas tá tudo resumido. É porque eu leio nas horas vagas. Mas vamos falar do... Não, você anota coisa demais, cara. As coisas estão todas montadas aqui. Ah, então beleza. Sem olhar. Que que... Quais eram as profissões? Quais são as profissões do Paul Zalun? Ele foi ator, ele foi cineasta, ele mexia com ventrílocos, que é aqueles bonequinhos. O que mais? Ele... Ah, essa não lembro mais. Tem mais? Comentarista político. Comentarista político. É, ele fez o programa de... Só que ele fez o programa de comentários políticos bem humorado. Bem humorado? Que era tipo, meio na zoeira, assim. É bem humorado. E também ele controlava marionetes. É, a parte de ventrílocos que eu falei. Ventrílocos é uma coisa, marionete é outra. Marionete é você mexer com os pauzinhos, o bichinho... Não, ventrílocos é você falar... Oi, tudo bom, pessoal? É diferente. É tudo boneco. Como que é a boca que você fez aí? Oi, tudo bom, pessoal? Ah, entendi. Tipo isso. Vamos falar do Lester, então, Thiago. O Lester morreu, né? Cara, o Lester morreu, mas o Lester... Todo mundo achava que ele era um cara meio idiota, assim. Porque ele só fazia idiotices. Fazia papel de bobo, o tempo todo. Fazia papel de bobo, mas ele era um cara... O cara dá, o Bikman nunca, a menos que seja por troca de comida. Tipo assim, ah, eu não vou fazer experimento chato. Daí o Bikman fala assim, ah, se te der um pedaço de queijo, ah, eu faço sim, eu dou a ciência, tipo... Era o único jeito que ele participava das coisas. O único jeito. Mas o Lester, por mais que ele parecia ser um cara muito idiota, muito bobo, ele era um cara totalmente culto, o ator, de verdade. Eu vou mostrar do Thiago, que parece um cara bobo e é meio bobo mesmo. E, cara, ele foi formado em Harvard, se você tem noção, em literatura inglesa. Então, ele era um cara culto mesmo, de verdade, o cara estudava bastante. Só que era engraçado o personagem em si próprio, porque era um cara vestido de rato, com uma roupa que deve ser quente pra caramba, com um relógio, um monte de anel, tatuagem, um monte de coisa, tipo... Uma camiseta. Uma camiseta, tipo, ele não tava nem aí pra vida, eu acho. Era do personagem massa. Mas, infelizmente, ele morreu de câncer. É, ainda em 2009, triste. E o Bikman, ele veio ano passado pro Brasil, né? Ele veio na Comic Con e provavelmente muitas das pessoas que estavam lá não sabiam o que ele era. Sim, é simplesmente... Ela tava lá na Comic Con... E deve ter visto o cara cabeludo do lado dela assim... É, cosplay estranho. É, cosplay que eu nunca vi. Cosplay estranho, mó mal feito. Deve ser do personagem do Digimon. Cos pobre. Que mocato. Era o próprio Bikman, o próprio Bousalun. Beleza. Então, essas foram as informações pra você ficar... Aí, eu faço mais informações que você com três linhas de papel. Com papel amassado. Para, velho. Eu fiquei falando o tempo todo. Depois a gente coloca o porcentagem de... Qualidade. De quanto que eu falei e quanto que você falou. Eu falo muito mais coisa com qualidade. Deixa eu ver se eu mais alguma coisa que eu esqueci. Fosse de boa. Lógico que não. Tem duas linhas aí. Mas tem linhas importantes. Cara, ó. O Bikman, se você quer procurar, tem no YouTube pra você assistir. Não tem mais no Netflix brasileiro, infelizmente. Mas é fácil de encontrar. E, cara, se você assistir um, você vai gostar muito. Porque é muito bem feito. Genial. Frenético e bem editado. Sim. Então, super bom dia. Um abraço pro Bikman. E um abraço póstumo pro Lester. Tá. Super bom dia. Esse é o mês de você comprar o seu PC Gamer. Veja o link na descrição.